Cine e Cultura está hoje na Escola de Artes Bete Bitten. Bate papo está ótimo, Bittencourt, estou aqui ao meu lado, o professor Bittencourt, pode chamar de Bitten, eu gosto, Roberto Bittencourt, eu gosto de chamar de Bitten, às vezes se chamar de Roberto eu não vou lembrar, sou eu. Não, não, então tá, então chama de Bittencourt, Bittencourt, bem-vindo ao Cine e Cultura. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de a gente entrar nesse espaço. Espero que tenham gostado, espero que possam aprender. Estou apaixonado por isso, porque a arte hoje, ela está sendo vista com novos olhos, tanto na parte crítica quanto na parte hoje necessária de educação de cada pessoa, de cada cidadão, né? Fala um pouco do trabalho da escola, antes de tudo, como começou esse projeto e o que nós temos aqui, porque eu nunca tinha entrado numa escola, gente, é organizadíssima. Você falou, ah, não é, Cris, é organizadíssima. Não é, você também é um pouco bagunçado que não começou as aulas ainda. Bom, já que a gente está falando de direcionamento de desenho, de arte dos alunos, aqui você tinha perguntado quantos anos pode ter esse arte. Hoje a gente tem uma faixa etária para poder trabalhar com eles a partir de seis anos. Apesar que tem uma menininha que entrou agora maravilhosa, fez seis anos agora, e essa ideia de trabalhar desde pequeno, acho que dá um valor, assim, na parte de potencialidade da criança, porque os pais estão percebendo cada vez mais, estão se dedicando a valorizar isso, e isso estimula eles a procurarem algumas escolas, em dependência de desenho, se é de teatro, né? Como a gente tinha falado, de algum outro esporte, alguma coisa que vai botar a linha de que aquele aluno possa aproveitar o talento dele, aprimorar o talento, a gente aqui na aula de desenho, pintura, na parte de linguagem arquitetônica, que o pessoal vai fazer arquitetura, design, né, que a gente também trabalha, eles quando veem que o trabalho não é aquele bicho de sete cabeças, aí eles falam, puxa vida, é isso mesmo que eu quero, eu vou seguir esse caminho. Como você já teve alunos há 79 anos, estava me falando. E a gente tem esses alunos, assim, com um enriquecimento para nós, porque a gente percebe todo o trabalho que eles tiveram, eles falam sempre daquela questão do passado, né, que quando eu era, então a gente fala, mas e agora, né? Agora, não, então agora eu faço uma coisa muito melhor. E antigamente, às vezes, assim, ai, meu filho desenha muito bem, mas ela não consegue enxergar que, às vezes, é uma profissão, é uma oportunidade, é algo sendo despertado na criança, porque o desenhar, ai, ele adora desenhar, mas será que ele ainda dá dando ali os sinais do teu filho que tem algo a mais que ele está precisando? Você tocou numa situação muito importante. Hoje, nós temos muitos pais que estão preocupados com isso e alunos preocupados com isso. Eles estão vendo hoje a área de desenho, pelos caminhos até das meias de mídia, multimídia, a iniciação digital é um caminho muito forte para o desenho. E é um local onde hoje os profissionais estão ganhando muito dinheiro. Hoje, não é só falar de arquitetura, de engenharia. Os profissionais de quadrinhos, as pessoas que estão trabalhando nessa área de desenho, que envolvem desenho, hoje estão pessoas felizes, trabalham o que gostam, trabalham muito bem e estão ganhando dinheiro. Não só aqui na área específica de desenho, mas indo para fora, trabalhando com coisas maravilhosas. A gente vê os grandes eventos hoje acontecendo, buscando essa parte de desenho para cinema, para o desenvolvimento de games, de jogos. E a gente fala, poxa vida, tem um aluno aqui que se formou em games. Ele voltou aqui, está fazendo novamente a aula, não, na verdade, um, alguns alunos estão voltando para justamente aprimorar o desenho. Porque o mercado de trabalho pede que ele se aprimore cada vez mais. Tem que afiar a ferramenta, né? Não basta apenas saber trabalhar com um programa, um Photoshop, um Coro, ou qualquer outro programa. Ele vai ter que buscar um lado específico para mostrar a potencialidade dele. E quando a gente fala de desenho para o aluno, ele vê que ele tem potencial, mas às vezes ele não se arrisca. O mesmo, porque aquela pergunta, será que eu tenho dom ou será que eu só gosto? A gente é dom desenhar. Eu acho que tem uma situação que a gente estava conversando anteriormente, assim, você estimula, né? Então você vai aperfeiçoar. Tudo que faz bem você se expressar através de um desenho. Que eu falo anteriormente para cada um, porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de se expressar, das dificuldades do nosso dia a dia. Uma pessoa corre, outra pessoa vai à academia. Eu posso pegar um trabalho aqui, ou alguns trabalhos que estão aqui dentro da... Um para a gente expressar, para você mostrar mais a impressão. Vou pegar... Só vira para cá, para aquela câmera. A gente está pegando a gente isso. Vou pegar um trabalho antigo, que é de um aluno que já saiu o ano, e vou mostrar esse trabalho. Ele chama de uma referência fotográfica. Segura para você aqui. O papel é preto. O Arthur, um aluno antigo, já saiu. Ele tem que vir buscar esse trabalho. E ele fez o trabalho... Quando ele veio para cá, ele veio para procurar para ser tatuador. Hoje, esse desenho dele, eu uso como referência, ele deixou aqui na escola, para mostrar que ele veio sem saber nada. A gente olha para esse trabalho dele, e fala, professor, deixa aí o trabalho. Vou dar uma olhada. Ele vai ter que vir buscar a qualquer hora desse trabalho que ele esqueceu aqui. E é um trabalho que a gente usa como referência para alguns alunos. Você acha que ele se expressou aqui como ele estava nesse momento de entrar? Ele conseguiu trazer toda a informação da fotografia e usou materiais distintos. O papel é preto. Ele não pôde usar lápis preto. É verdade, gente. O papel é preto. Que não é preço que o papel é branco. Ele teve que usar a parte de lápis branco, cera branca, gesso branco, e o papel é preto. O lápis preto aqui não é utilizado. Técnicas. Hoje a gente fala de utilizar, desenhar não é simplesmente só lápis, é conhecer tudo o que envolve a arte de alguma forma. A parte técnica também, ele teve que se aperfeiçoar. Isso. Ele teve que se aperfeiçoar, teve que conhecer materiais distintos que eram totalmente fora da linha de conforto dele. Ele saiu de um lápis, grafite, para trabalhar outros materiais que ele nem sabia que existiam. Então, isso para nós é importante. Dentro da escola, o aluno vê uma linha de construção simples, com grafite, com a lapiseira, e ele sai trabalhando com carvão, com lápis carvão branco, que ele usa papéis diferenciados que ele nem imaginava que existiam, que são próprios para essa área específica de ilustração. Então, isso vai mostrando a parte técnica, a capacidade dele criada, a capacidade dele produzir de maneira diferenciada e sair daquela linha de estagnação que ele estava. E o crescimento é desde os pequenininhos para os maiores. Eu tenho aqui muito família. Eu tenho o pai que estou dando aula e minha esposa está dando para o filho. Eu tenho a mãe que estou dando aula e minha esposa está dando aula para a filha. Eu tenho um irmão aqui fazendo aula comigo, outro irmão está fazendo aula com a professora Beth. E isso é muito gratificante, porque a gente percebe a segurança da nossa questão de pedagogia que está fazendo com que estimule um ao outro a fazerem as produções. E isso é gratificante, porque a gente vê o resultado do pai mostrando o trabalho para o filho, o filho mostrando o trabalho para o pai aqui. Você fala que não tem emprego. Crises especiais também, isso traz uma realidade. A gente trabalha com alguns alunos com algumas necessidades, principalmente na parte emocional, que a gente tenta desenvolver um trabalho mais individualizado, porque a gente trabalha com poucos alunos. Por quê? Para poder dar uma atenção diferenciada. Então, nós temos alguns alunos, sim, que precisam de uma atenção específica e a gente consegue, por ter poucos alunos, a gente consegue trabalhar essa capacitação e desenvolver de uma maneira mais adequada, suprindo a necessidade do trabalho que ele quer desenvolver e estimulando ele a ser mais produtivo. Isso para nós é muito importante. A tecnologia, em algum momento, ela vai substituir o papel lá? Agora, a gente vê essa pergunta sendo colocada por alguns pais quando vêm aqui. Eu preciso colocar meu filho para aprender desenho. Ele tem que entrar na área digital primeiro? Ele pode entrar na área digital, tanto é que a gente trabalha dessa maneira. A gente trabalha com um desenho, a gente trabalha básico e depois estimula ele a ir para a área digital. E quando ele está na área digital, depois de determinado momento, a gente estimula ele voltar para outra área específica de técnicas diferenciadas, para ele poder aprimorar e ampliar a estrutura de trabalho dele. E hoje, os trabalhos profissionais que a gente vê em vários grandes artistas fazem justamente isso. É o ir e vir nas mídias digitais para trabalhar e explorar esse campo que é imenso. A gente vê isso muito na área de cinema hoje em dia. A gente tem que tentar trabalhar muito bem um rafio, uma construção, um desenho e depois eu vou ter que passar. Como você falou, tem um colega assim, eu trabalha tudo num grafite, faz um grafite, e depois transporta isso para uma outra área específica, num programa específico, vai trabalhar de outra maneira. Isso eu acho que é necessário. precisa se colocar dessa maneira. Eu posso trabalhar assim? Vou melhorar aqui. Eu vou fazer isso, vou ampliar um pouco mais o meu leque artístico com outros materiais. Isso para nós é extremamente importante. Houve uma expansão desse segmento? Olha, eu vou falar para você de uma coisa que nós estamos percebendo. Tem até uma matéria, eu não lembro exatamente de onde, mas 16 anos para cá, 16 anos para cá, se eu não me esqueço, é isso mesmo. o desenho das salas de aula sendo muito pouco trabalhado. As professoras de arte têm pouquíssimo tempo de sala de aula, acho que agora são 50 minutos em escola do estado, ou particular. É até 45, né? Então, a professora com 30, vai, não sei, mas deve ser mais ou menos em média 30 alunos, 25 alunos. Exato. Tem escola que parece que tem mais, né? 40 alunos. Coitadinha da professora, com 45 minutos da aula de artes para 45 minutos, que nem é uma produção. ela fica limitada, ela fica limitada, tanto é que eu fiz o meu TCC de uma pós sobre isso, para poder falar da valorização do professor na área de desenho e a valorização dele para o mercado de trabalho. Então, eu acho que hoje nós temos que ter pessoas felizes para viver melhor, viver mais tempo, eu estou tentando praticar isso comigo mesmo. Está feliz? Nossa, nós saímos de uma linha de transição, eu trabalhava em duas faculdades, eu trabalhava em cursinho, eu trabalhava como professor e coordenador de artes de uma escola de desenho que tinha três sedes. Hoje eu trabalho na minha escola, eu não abro mão disso, eu estou com a minha esposa, com a minha filha como profissional, como ela, como a profissional que é que trabalhamos e o nosso retorno é muito mais gratificante por conta de trabalharmos com aquilo que gostamos, com uma quantidade melhor de alunos para poder atender melhor e para ele poder perceber que ele tem um potencial que pode ser elaborado muito mais que infelizmente nas outras escolas de Estado ou particulares, mas infelizmente aí não se pode trabalhar. Bitei. Obrigado por esse bate-papo. Eu não sei se ajudei muito. Ajudou demais, gente. Você vai retornar aqui para a exposição de cinema. Vamos lá. E essa chamada, então, nós estaremos montando um trabalho, né, diferenciado sobre o tema cinema onde cada aluno vai estar construindo a sua imagem para um cartaz específico daquilo que ele gosta na área de cinema e aí a gente vai fazer essa exposição no Centro de Convenções, se eu não me engano, no outubro, em Ativai. Mas é nada que foi a produção e eu gostaria que vocês viessem ver se eu for. Vamos lá. Óbvio que, olha, você que está acompanhando o Cine Cultura quer mais informações, está aqui com o endereço, telefone da escola. Obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.